Olá, muito bom dia pra você, obrigada pela audiência, estamos começando com o programa da comunidade, estamos começando trazendo muita informação, trazendo muita notícia, trazendo os destaques de hoje aí, o que aconteceu na cidade, os destaques de ontem à noite, vamos falar de carnaval, hoje tem entrevista pra gente falar sobre doença sexualmente transmissível, tem um monte de coisa hoje pra você que tá aí assistindo o programa da comunidade, são 10 horas e 55 minutos e nós estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo pra trazer pra você muita informação, muito mais comunidade, muito, muito mais notícia, pra você ficar muito bem informado aqui pelo nosso programa agora. Olha só, deixa eu mandar um beijo especial pra Marina, eu preciso mandar um beijo pra ti Marina, porque pra tu botar o Pregentino no mundo, meu filho, o mundo não poderia viver sem Adriano Pregentino, um beijo especial pra ti viu Marina Pregentino, porque você tava inspirada nesse dia, muito inspirada, beijo, e olha só minha gente, Pregentino é o Drico, Drico Pregentino, mudei até o nome do meu celular viu Drico, antes era Drico alguma coisa, hoje é Drico Pregentino, é Pregentino. Vamos lá minha gente, essa é a nossa agora de hoje, agora impresso, quinta-feira edição de número 1019, tá aqui no destaque aqui com o seu Carlinhos na câmera 1, e a gente traz pra você as notícias de última hora aí, só o que interessa, por 25 centavos e mais de 800 pontos de vendas aí espalhados por toda a cidade, a gente traz essa notícia aqui da página 7, que o PM, onde o PM é assassinado em área vermelha, e principalmente esse destaque aqui, não que a vida do PM seja menos importante, mas com esse destaque aqui, essa prisão, desse bando, com 2 milhões em cocaína, pode ter certeza que muitas vidas foram salvas, muitas vidas foram salvas com essa prisão e essa apreensão desse monte de droga, de cocaína aqui viu gente, 5 pessoas foram presas pela Polícia Federal, e a gente também vai trazer como destaque essa notícia aqui no programa da comunidade, que tem uma mulata aqui, época de samba, essa aqui é a Luana Santos, da grande família, acho que é a rainha de bateria da grande família, e tá trazendo aí muita foto, muita coisa bonita pra você, e tem muito carnaval hoje viu, fica esperto tá, e principalmente na atenção e nos cuidados aí, porque carnaval tá aí, mas o carnaval passa, e depois que passa, fica só o resquício, vambora deixar aí, só coisa boa viu, 10 horas e 57 minutos, vambora falar do nosso portal em tempo que tá aqui, olha só, já trazendo aí, traz aí o destaque de todas as notícias do jornal Amazonas em Tempo, que você confere todas as edições inclusive, também confere as edições anteriores do nosso Agora Impresso, sobe aí um pouquinho, vamos lá, tá aqui, já é a edição de hoje, já tá lá no portal, a gente volta um pouquinho, Ivan, quero falar um pouquinho do policial lá de Maués, olha a gente vai destacar aqui, e vai atualizar informações pra você, sobre esse homicídio que aconteceu em Maués, o corpo do policial militar estava sendo velado, e vai ser, tá sendo velado, e vai ser, já foi, tá sendo velado, e vai ser sepultado no cemitério Nossa Senhora Aparecida, e nessa história toda a polícia tá investigando, já chegou as pessoas aí, já descobriu aí autores desse homicídio, envolvimento, e o PM morreu e deixou a mulher grávida, já estava um mês na cidade só, cumprindo aí a missão dele de policial militar, e a gente vai trazer mais informações também aqui no programa da comunidade. Você também confere aí no nosso portal as edições do nosso Jornal em Tempo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 5h15 da tarde, e no sábado a partir das 5h20. Essa é a edição de ontem do nosso Jornal em Tempo. Você confere aí, ó, todas as notícias, todas as informações, tinha alguma matéria aí que você perdeu e queria assistir, não se preocupe que você assiste lá. Essa matéria especificamente aí fala sobre a doença sexualmente transmissível, que tá sendo aí uma epidemia, que todo mundo comenta que é a AIDS, e hoje a gente vai conversar sobre ela também, viu? E muitas outras informações que você acompanha, e as edições anteriores do Agora você também acompanha no portal, que tem a Rádio Web. Coloca rapidinho o íconezinho lá da rádio, Ivan. Mostra aí pro pessoal que tá aí em casa, quer acessar a Rádio Web, sob o comando do nosso querido Lobinho e do Fadu. Tá ali, ó, no cantinho, sempre com a programação especial pra você que ouve a Rádio Web, que gosta da programação aqui da TV e Tempo. Lá no cantinho direito do portal, você confere lá, tá vendo lá, ó? Todas as dicas pra você ficar muito bem informado da Rádio Web, que está também lá no portal. 10 horas e 59 minutos, daqui a pouquinho vira o relógio 11 horas, e você que tá aí do outro lado vai trazer informação pra você, e você também pode participar. 3307-3951, 3307-3952. É o nosso Agora, que já está no ar. São 10 horas e 59 minutos, você que tá aí do outro lado ouviu aí a gente conversando um pouquinho sobre essa matéria que foi ao ar ontem no nosso Jornal em Tempo, falando sobre essa epidemia que a AIDS já é considerada, inclusive considerada por representantes de organizações internacionais. E essa época de carnaval aí, essa época que tem bandas, em que todo mundo acha que beijo não tem dono, né? Que todo mundo acha que curtição é sair com um no dia, começar a festa com um e terminar com o outro, e acaba aí se contraindo e contaminando as outras pessoas com esse mal, com essa doença que ainda é incurável, que é a AIDS. Então o Amazonas vive aí uma situação de epidemia dessa doença. E a gente vai ver agora aqui na tela. A reunião pode trazer bons resultados. Representantes de uma ONG internacional vão apoiar projetos de combate à AIDS em Manaus. A primeira casa de apoio a pacientes com HIV visitada foi a Rede Amizade. A gente está junto com eles aí, como a Interfederativa, que é o nível estadual, municipal e federal, que estão organizando as instituições para se fazer um trabalho com fluido oral, para que a gente possa estar diagnosticando algumas pessoas que estão aí e não sabem que tem HIV. A ONG americana, a HF, trabalha em 36 países. Estamos conhecendo parceiros para poder apoiar em seu trabalho diário e, sobretudo, aqui em Manaus, que tem muitas necessidades. Além das organizações internacionais, equipes do Ministério da Saúde também visitam Manaus. É uma união de forças, no sentido de nós descobrirmos novos horizontes, traçarmos novas estratégias, porque agora, com a ampliação do diagnóstico no estado do Amazonas, nós estamos diagnosticando mais casos. 85% dos casos de AIDS registrados no Amazonas estão em Manaus. Só no ano passado, foram 1.176 casos. Tabatinga e Parintim são os municípios do interior com maior incidência. O estado vive uma epidemia da doença. 30,7% dos casos registrados na região norte estão aqui. Manaus está com o número de casos bem expressivos. Na taxa de detecção, que é o número de casos, nós estamos em segundo lugar, perdendo para Porto Alegre. Neste carnaval, a campanha contra a AIDS foi intensificada. A gente sabe que o mais preocupante, quando a gente fala de carnaval, é o HIV. Por quê? Porque o HIV ainda não tem cura. A AIDS não tem cura, né? Apesar de todo o arsenal de medicamentos, a AIDS ainda não tem cura. Uma vez que você se infecta, você vai ter esse vírus para o resto da vida. Pois é, olha só. E pensando nessa situação, inclusive nessa mobilização nacional e internacional de combate ao vírus da AIDS e principalmente conscientização de como que o vírus é contraído e como é que se desenvolve a doença, a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o urologista Ítalo Cortes. Bom dia, doutor Ítalo. Bom dia, tudo bem? Que vai conversar um pouquinho com a gente, não só sobre a AIDS, mas vai conversar conosco também sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Que é importante nesse momento de folia, é importante nesse momento aí que todo mundo acha que tudo é só festa e festa sem responsabilidade deixa mazelas, viu? Porque o carnaval tem todo ano, viu? É uma vez só por ano. Encontra aí uma doença dessa aí que pode durar a vida inteira é um problema, né, doutor Ítalo? Exatamente. Como é que está essa situação, esse trabalho na cidade hoje com relação ao HIV? O que ele desenvolve? Me fale tudo sobre ele. Bem, então o que preocupa bastante a gente nesse período é que no período do carnaval parece que existe um incentivo maior até da própria população para que haja mais relação sexual e a gente vê que hoje quase 50% das pessoas que têm relação sexual ainda não usam o preservativo. Esses são números registrados nas pesquisas e isso preocupa bastante porque passando o carnaval a gente vê que os pacientes têm mais doenças sexualmente transmissíveis incluindo não só o HIV e AIDS, mas também outras doenças como feridas, como corrimentos uretrais, que são os corrimentos que saem pelo canal da urina e isso perturba, traz um significado ruim para a saúde do paciente, né? Sendo bem didático, olha só, pessoal, a gente vai conversar aí com você, principalmente aí com esses jovens de hoje, a gente vai fazer uma coisa assim bem didática. O que é uma doença sexualmente transmissível? Doença sexualmente transmissível é aquela doença onde o paciente, depois de uma relação sexual, seja ela por sexo oral, anal ou vaginal, ele adquire uma doença, seja por vírus, por bactéria e até mesmo por fungo. Na grande maioria das vezes, as piores de tratar são as dos vírus, né? Que é o HIV e a hepatite B, que também é uma doença sexualmente transmissível conhecida e que apesar de ter tratamento, boa parte dos pacientes evolui de maneira insatisfatória, ou seja, de uma maneira ruim. É importante a gente falar com relação à hepatite B, que apesar dela ter também esse tratamento, ela se contra... a pessoa pode se contaminar de uma forma sexualmente transmissível, a hepatite B não se contrai só pela doença sexualmente transmissível, né? Não, não. Ela também... Existem outras formas de contágio. Isso. Ela pode ser transmitida também através de uma transfusão de sangue, então em pacientes politraumatizados ou que vão fazer cirurgias e que... por uma transfusão sanguínea ou pacientes usuários de drogas, né, que fazem uso do mesmo tipo de agulha para várias pessoas na roda da droga, ele também pode contrair esse tipo de doença e outras piores, né? Sífilis e gonorreia. São duas doenças também muito graves e também são os DSTs, né? São considerados DSTs. A gonorreia é uma doença conhecida já há mais de 50 anos. É o corrimento uretral, né? O corrimento que sai pelo canal da urina. Esse corrimento normalmente aparece dois a três dias após a relação sexual. E o que poucas pessoas sabem é que a gonorreia não é transmitida somente pela relação de sexo vaginal e anal. Ela também pode ser transmitida pelo sexo oral. Em alguns pacientes, essa bactéria... Desenvolve na cavidade? Nas amígdalas. Elas se acumulam nas amígdalas e na cavidade oral e quando o paciente tem a relação sexual, ele termina contraindo. E a outra curiosidade é que, assim, as mulheres, infelizmente por um lado e felizmente por outro, elas só apresentam 30% dos sintomas. Então, às vezes, você tem uma mulher, uma parceira que, teoricamente, não tem nada, visivelmente ela não tem corrimento, mas ela pode transmitir para o parceiro homem e esse, em 95% das vezes, ele vai ter o corrimento uretral. Então, a gonorreia ainda é um dos mais prevalentes, né? Dos mais incidentes também no pós-carnaval e na pós-festa de boi, que é quando existe uma grande, vamos dizer, promiscuidade, né? Um grande número de relações sexuais desprevenidos, sem preservativo e as pessoas vêm com sintoma. E é um período complicado, viu? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para ouvir dos telespectadores do programa dar convidados às suas dúvidas com relação às doenças sexualmente transmissíveis, viu, doutor Itano? Vamos ouvir a primeira pergunta. Meu nome é Suzana Miranda, sou moradora do Japiim. Gostaria de saber se a camisinha é o único método de evitar o DST e AIDS. Vou falar, Suzana, nisso aqui na nossa mesinha aqui do nosso programa. Fiz questão de colocar aqui uma série aqui. Eu queria mais, viu? Eu queria que essa mesa estivesse toda colorida, cheia de pacotinhos assim, de preservativos. Esses preservativos aqui são distribuídos pela Secretaria Municipal de Saúde nas unidades básicas de saúde, não tem desculpa, é gratuito, tá? Eu ia falar também do método contraceptivo feminino para a mulher, mas o anticoncepcional previne a gravidez, não previne das doenças sexualmente transmissíveis. Então, como assunto é doença sexualmente transmissível, né, doutor Itano? Eu vou falar para você que esses dois pacotes aqui, eles foram distribuídos pela Secretaria Municipal, são gratuitos. Então, quando você separar lá a documentação do que vai para o carnaval, vai pegar a identidade, vai pegar a carteira de habilitação para dirigir, vai lá pegar o documento do carro, põe um pacote desse aqui que você pega a qualquer hora, é o ano inteiro sendo distribuído. Dei o meu recado, tá? De graça. Vamos à pergunta da tela espectadora. Bem, então ela perguntou se a camisinha, né, o preservativo, ainda é o único método ou o melhor método para prevenção. Sim, atualmente sim. O ideal é você conhecer o parceiro, ver se é um parceiro seguro, né, e caso isso não seja possível, e que a gente sabe que a época das festas, após muito álcool, as relações sexuais são mais fáceis, então, pelo menos que você use o preservativo. Apesar de ser o melhor método de contracepção, não só para gravidez, mas para também não adquirir as doenças, infelizmente o preservativo, ele não protege 100%. Então, o ideal é que use o preservativo, mas sabendo que ele protege apenas a haste do pênis, que é a parte distal do pênis, mas a base, onde tem os pelos no pubis, às vezes a secreção da vagina da mulher entra em contato com essa parte do homem e pode transmitir doenças também, como o HPV, por exemplo, que é uma verruga, né, que é um vírus que causa uma verruga chamado condiloma. E que na mulher causa o câncer do colo do útero e que no homem causa o câncer de pênis. Então, por isso, ele é tão amplamente estudado por nós, urologistas, ginecologistas e pelos pesquisadores, para a gente tentar uma cura, mas ele ainda não tem, ele tem tratamento. Ok, e olha só, minha gente, é importante dizer aí para você que, aí eu vou falar mais uma vez do preservativo, antes de chamar aí mais uma enquete. Você que está aí do outro lado pode participar conosco pelos nossos telefones, 3307-3951, 3307-3952. Estamos recebendo hoje nos nossos estúdios o doutor Ítalo Cortez, urologista, que está conversando conosco sobre doenças sexualmente transmissíveis. Tem muita gente, tem muita gente que fica com esse negócio de não vou usar camisinha, não, que a camisinha é a mesma coisa que chupar bala com bombom. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. É melhor chupar uma bala, é melhor chupar uma bala com a casca, com o plástico, do que cair o pinto. Eu vou falar uma coisa muito claramente, porque tem gente que é tão grave a situação que só falta cair o negócio. Então, vamos se cuidar, porque o carnaval, mais uma vez, tem todos os anos. E doenças sexualmente transmissíveis, como por exemplo a AIDS, que a gente ainda vai conversar, que inclusive a próxima pergunta do telespectador aí, que foi às ruas e que a gente ouviu, é sobre a AIDS e isso fica a vida inteira. Você viu na matéria da Marquinhos Pereira que não tem cura ainda, não tem cura. Vamos ouvir a próxima pergunta. Meu nome é Jackson Oliveira e eu gostaria de saber quais são os sintomas do vírus da HIV. Bem, então é assim, o HIV é um vírus que na realidade ele não vai trazer sintomas iniciais da própria doença. O paciente, o vírus da imunodeficiência, que é o HIV, ele diminui a produção das células de defesa do organismo e diminuindo as células de defesa do organismo, aí o paciente vai ter outras doenças e essas outras doenças vão se manifestar. Hoje em dia, a gente sabe que algumas doenças são mais incidentes no paciente com HIV, que são doenças por fungos, são doenças por bactérias que acometem os pulmões, né? Então, esses pacientes, eles ficam com a deficiência do sistema de defesa e eles vão poder ter qualquer tipo de outra doença. O que acontece? É tosse, febre, né? O paciente fica prostrado, então é um paciente que não está mais com aquela habilidade, com aquela disposição. Tem feridas ainda, ainda é? Feridas no corpo, na pele. Isso é um estágio bem avançado. É, depende do tipo de acometimento que ele vai ter. No caso das doenças sexualmente transmissíveis, o HPV, por exemplo, que é o condiloma, as verrugas, elas se disseminam tanto na parte do ânus como no pênis do paciente, no sexo masculino, né? Quando ele tem o HIV. Então, se torna um paciente que é mais difícil de tratar, porque ele tem a imunidade dele deficiente. Ok, você que está aí do outro lado pode ligar e participar pelo 3307-3951-3307-3952. Se quiser ligar, fazer a pergunta sem se identificar, não tem problema não, viu? A gente tem um telespectador do Nova Esperança, na linha do programa da comunidade. Alô? Alô? Oi, tudo bem? É, tudo bem, queria fazer uma pergunta? Pode fazer. Eu já fiz, aliás, eu tenho esse HIV, que é positivo, né? Mas eu estou fazendo tratamento. Eu quero saber se liga quando tiver que eliminar a oportunidade. Ele tem HIV, não é isso? Ele disse que tinha HIV. Eu não consegui entender direito. Ele tem o HIV e o quê? Eu não entendi direito. É, eu vou informar para o senhor. O diretor está me ajudando aqui, que a ligação estava picotando um pouquinho. Ele tem, ele é HIV positivo e ele quer saber se, ele é soro positivo e ele quer saber se existe um tratamento que possa curar o HIV. O HIV. Bem. E aí é importante que o senhor aborde a situação da carga viral também, que isso é muito importante com relação à carga viral. que as medicações, né, combatem exatamente isso, que é um fator também de grande contaminação. Pode falar. É, hoje em dia existe uma unidade no Estado que é referência para o tratamento do paciente com HIV, que é a Fundação de Medicina Tropical. A Fundação de Medicina Tropical desenvolve pesquisas nessa área e, juntamente com o Ministério da Saúde, eles estão disponibilizando agora uma medicação que ela melhora o tratamento do paciente. Infelizmente, essa palavra cura, a gente não pode considerar que um paciente vai ficar curado, mas ele consegue ficar estável, clinicamente, sem ter outras doenças mais graves associadas com essa medicação que é o chamado 3 em 1. São três tipos de medicação num comprimido só. Isso foi disponibilizado agora no ano de 2014 e já está sendo distribuído pela Fundação de Medicina Tropical. Está sendo distribuído pela rede pública. Pela rede pública também, isso. Deixa eu dar um recado para você aí, antes de eu fazer a próxima pergunta aqui para o doutor Ítalo. Tem um livro, principalmente para os jovens, viu? Os jovens aí que não têm medo de nada, que acham que são imbatíveis, pensam que são super-heróis, estão aí na cidade, nas escolas, nos banheiros aí, mantendo relações sexuais. Infelizmente, que a gente já viu muitas coisas, não pôde disponibilizar na televisão, porque são cenas, assim, extremamente constrangedoras para o horário. Mas tem um livro chamado Depois daquela viagem, da Valéria Zopelo, se eu não me engano é isso. Se tiver algum educador em casa, estiver ouvindo ou estiver equivocada, pode ligar para corrigir. E conta a história de uma jovem que fez uma viagem, era virgem, manteve uma relação sexual e contraiu o vírus HIV. E no livro ela conta bem essa história de como é que é esse tratamento. Certo. O tratamento, ele tem que ser bastante cauteloso, tem que ser religioso ali, tem que se ter esse cuidado com essa medicação que o doutor Ítulo acabou de informar. E fala dessa questão da carga viral, que é a quantidade de vírus que você tem aí espalhado no corpo. Essa medicação é importante para reduzir essa carga viral e essa pessoa consegue ter uma vida normal, tranquila, sem nenhum tipo de sintoma? Sim, ela faz com que o paciente tenha uma melhora na sua defesa, como o vírus faz com que essa defesa seja deficiente, essa medicação também ajuda para que ele tenha uma defesa melhorada. E hoje, os dados mostram que tem mais de 700 mil casos no Brasil inteiro de pacientes com HIV. Então é muita gente. Tem pessoas que convivem normalmente no nosso meio e que a gente não consegue detectar se esse paciente tem ou não o HIV, se ele fizer um tratamento adequado. O grande risco é que hoje a promiscuidade, as relações sexuais em múltiplos parceiros e até mesmo, ao mesmo tempo, as orgias sexuais, elas estão tendo um desvio de comportamento. E está nas redes sociais, saiu no Facebook recentemente, que uma nova orgia sexual que está atraindo um grande número de pessoas é ter um HIV no meio do grupo e você fazer uma roleta russa. Então, quando eu li isso há pouco tempo no Facebook, eu fiquei surpreso. Eu falei, bem, essas pessoas não devem ter amor próprio. E se já não tem pelo próximo, não tem a si mesmo. Isso é grave, isso é gravíssimo. Você está submetendo a tua saúde, mas você também está comprometendo a sua esposa em casa, a sua namorada e futuros filhos que venham a nascer. Então, assim, o que a gente tem a orientar, principalmente nessa fase, em que as pessoas tenham uma consciência melhor, né? Leiam o livro, que leiam reportagens a respeito, de estudiosos. Se informem, né? Se informem, porque é uma doença que não tem cura, gente. Isso aí, talvez não tenha caído essa ficha na cabeça das pessoas ainda. Ela não tem cura, ela tem tratamento. É um tratamento difícil, inclusive. Não é um tratamento fácil. Não são todos os pacientes que vão se beneficiar com essa medicação. Então, a gente precisa conscientizar. Nesse momento, nós estamos aqui explicando, levando isso para a população. É conscientização. HIV não tem cura, outras DSTs também não têm cura e precisam ser evitadas. Tem tela espectador na linha do programa da comunidade para tirar uma dúvida. Não vai se identificar. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Aumenta para mim o retorno um pouquinho, Gesiel. Pode fazer a sua pergunta. Então, doutor Ítalo, de uns dias para cá, eu notei uma certa glândula, certo? No meu ânus. É uma glândula mais ou menos do tamanho de uma bola de gude, aquelas bolinhas de gude de criança e às vezes chega a incomodar, chega a ser dolorida. Isso tem uns dias, mais ou menos em cinco ou seis dias para cá. E assim, eu pensei que fosse diminuir e, no entanto, não diminuiu, mas também não aumentou muito, né? Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma posição, alguma coisa a me esclarecer a respeito disso. Obrigada, telespectador. Bem, o exame físico, ele é fundamental para você dar o diagnóstico das doenças. Mas, uma das doenças mais comuns que acontecem no ânus e que surgem com essa característica são as doenças hemorroidárias. Então, são as hemorroidas, né? Então, é uma glândulazinha, que na realidade não é uma glândula, é uma veia dilatada, mas que para o paciente leigo parece ser uma glândula e que ela aparece no ânus, normalmente após um esforço físico. Isso pode sangrar e pode trazer comprometimento. Então, o que eu te aconselho? Procura um especialista, né? Essa área não é a área do urologista, mas a gente termina recebendo muito paciente até de maneira inadvertida no consultório do urologista para tratar hemorroidas. O especialista correto para esse tipo de tratamento é o proctologista. É uma especialidade da medicina que trata de doenças do ânus, como fissuras, hemorroidas e fístulas e outras doenças mais graves. Ou seja, tem que procurar o médico, viu? Não fica com vergonha, não. Coloca um óculos de sol, encara o problema e vai lá. Porque a grande problemática da macharada aí é essa vergonha que não tem história. O Ivan não vale nada, meu Deus, deixa pra lá. O doutor Ítalo, olha, gente, aqui a gente apresenta o programa. Quando a gente está com entrevista, nós não estamos só a dois, nós estamos a três, entendeu? Eu tenho uma voz no meu pensamento aqui. Doutor Ítalo, o senhor estava mencionando agora sobre como conviver com o vírus HIV. Isso. Falou sobre a questão da roleta russa com alguém contaminado com o vírus e mencionou a questão de você pensar no futuro, de ter filhos e tudo. Tem uma pergunta agora do telespectador da comunidade que vai abordar justamente esse assunto. Solta aí, diretor. Sou Edivânia Rusmonteiro, sou moradora do Japim. Quero saber se uma mulher com AIDS pode engravidar. Pessoal do Japim participando. Um beijo pra todo mundo da minha terrinha lá, do meu bairro. Pode responder, doutor. Essa é uma pergunta onde os infectologistas têm uma ação muito maior do que nós, urologistas. A gente não trata as mulheres, né? Os infectologistas, eles tratam as duas, os dois sexos, as mulheres e os homens. Poder engravidar, ela pode. Porque ela não tem um número diminuído de óvulos. Então, ela vai poder engravidar. Agora, a pergunta que talvez tenha ficado embutida na pergunta da telespectadora é se o filho dessa pessoa com HIV positivo pode nascer sem o vírus se replicar nela. Essa pergunta eu não saberia te dizer, teria que fazer uma pergunta direto para um infectologista, pois é uma especialidade que eu não atuo. Agora, poder engravidar, ela pode. Agora, se a criança vai nascer sem o vírus, aí depende do nível do tratamento e do aconselhamento do infectologista que faz o tratamento com ela. Então, é importante, antes de mais nada, antes de manter relações sexuais, pensar em ter filhos, fazer todo um programa, fazer um planejamento, né? E, principalmente, não ter vergonha de pedir exame não, minha gente. Lá em casa, antes do povo aqui casar, dessas bandas daqui, lá, foi tudo organizado, aqueles exames e tudo, e tudo. Porque você, às vezes, está com a pessoa há anos, convive com ela, mas quando vai tomar uma decisão definitiva de casar, fazer uma família, ter filhos, é preciso esclarecer isso. E se entre o casal, né, doutor Ítalo, tiver esse pudor e essa vergonha, é porque tem alguma coisa errada, né? A coisa tem que ser muito bem esclarecida, principalmente com esses exames, assim, que devem ser feitos antes de casar, até mesmo de se relacionar, né? Sim, hoje nós fazemos isso, os pacientes procuram a gente no consultório e no ambulatório do SUS, para fazer exames periódicos, que são chamados exames pré-nupciais. Isso acontece não só para as mulheres, mas para os homens também. E aí a gente faz o HIV, é um deles, né? É fundamental, até para a própria parceira que está casando com ele, saber se é uma pessoa de segurança, se é uma pessoa que não tem nenhuma doença que possa trazer um malefício para a saúde do parceiro. Isso é importante demais. Agora, vamos tentar conversar agora sobre essa questão das campanhas, né? E principalmente, o senhor vê no seu consultório muita preocupação entre os homens, os homens se preocupam, porque a gente vê muito que as pessoas, elas são... Elas sempre têm aquela ilusão de que não vai acontecer dentro da sua casa. Isso é uma ilusão. Qualquer coisa pode acontecer na casa da gente, né? A gente pode ser assaltado, pode alguém da família morrer, pode acontecer, inclusive, uma doença dessa. O senhor vê essa preocupação nos homens de qualquer idade ou existe uma idade que a preocupação é mais acentuada? Bem, é preocupante. Essa tua pergunta é uma pergunta que eu sempre enfoco para os meus pacientes e nas entrevistas, porque é bem preocupante. Ainda existe um número de pessoas muito grande, inclusive as pessoas informadas e até profissionais da saúde, que não se previnem, que não se preocupam com esse tipo de doença. Infelizmente, é triste essa realidade, porque a todo momento nós estamos levando essa informação e sabemos que é uma doença que transmite não só o HIV, mas outras doenças transmitem com a relação sexual e eles não se cuidam de uma maneira muito adequada. No consultório, tem pacientes de todos os níveis e tem pacientes com todos os níveis de preocupação também. Mas a maioria deles ainda não tem essa preocupação, principalmente de transmitir uma doença para outra pessoa. Às vezes até se preocupa consigo, com ele mesmo, mas não com o próximo, entendeu? Então isso aí é grave. Agora, isso vem me preocupando e agora a gente vai fazer essa pergunta aqui, principalmente, antes de entrar na próxima pergunta, que fala sobre campanha. No início da descoberta do vírus HIV, ele era um vírus que tinha determinados grupos de concentração e começou com o diagnóstico, principalmente entre os homossexuais. E depois foi passando para homens, mulheres e hoje não existe mais um grupo de risco. Todo mundo corre o risco, inclusive aqueles que são casados. E aí, como é que é lidar com isso? O senhor já pegou, assim, algum caso, claro, dentro da ética médica, de que o casal estava casado há muito tempo e um deles contrai um HIV? Como é que fica esse dilema dentro de casa? É, eu tive, infelizmente, alguns pacientes do consultório já até casados e pacientes que têm uma relação estável e por alguma relação sexual extraconjugal, contraíram o vírus e aí foi um grande problema. Entra aí o papel do psicólogo, né? O papel do urologista, do infectologista, ele é importante para fazer o tratamento definitivo da doença. E o papel do psicólogo e até mesmo do psiquiatra, em alguns graus da doença, do acometimento psicológico do paciente e da família, ele vai ter um papel importantíssimo, que é trabalhar a mente dessa pessoa, do parceiro e dos filhos, porque não envolve só o casal, né? Com essa nova doença, que é uma doença grave. Eu já tive alguns pacientes que tiveram esse tipo de problema e a gente aconselha da melhor maneira possível e até mesmo pacientes que vieram para fazer preventivo de próstata, né? E que por uma conversa no consultório, você consegue explicar a necessidade de se fazer o exame de HIV, de hepatite B e de outras doenças sexualmente transmissíveis e você faz o diagnóstico. É difícil dar esse diagnóstico, né? Porque é uma doença que não tem cura, mas a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. E nesse momento, o psicólogo é extremamente importante. Ele vai fazer um trabalho com a família para mostrar a necessidade do tratamento e do apoio da família no tratamento do paciente com HIV. Nossa, é uma notícia ruim, uma notícia extremamente desagradável de se dar, mas é importante a gente dizer aí que, claro, que essa informação que eu vou dar, a gente vai ouvir um telespectador do programa da comunidade que vai fazer uma pergunta que não tem muito a ver com o DST AIDS, mas quem manda é o telespectador e a gente vai abrir para dizer para ele isso, aproveitar a oportunidade. E é importante a gente dizer que o vírus HIV hoje tem tanto tratamento, graças a Deus, que às vezes as pessoas vivem anos sem sintomas, às vezes acham que vai morrer rápido, não, você vê de repente pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, que vão primeiro, vão antes daquele que tem HIV, mas se você levar realmente a sério o tratamento, você vai ter uma qualidade de vida aí e uma sobrevida muito melhor do que se você ignorar o problema, né? Doutor, estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o doutor Ítalo Cortes, que é urologista, falou agora há pouco sobre esse drama de se dar uma notícia aí durante uma consulta de rotina com os seus pacientes e mencionou a questão da próstata, que durante o exame de próstata, você acabou aconselhando que fossem feitos outros exames e aí chegou-se a esse diagnóstico. E por falar em próstata, a gente tem um telespectador da linha do programa da comunidade que vai fazer uma pergunta sobre próstata, óbvio que ele vai fazer a pergunta dele, a gente vai aproveitar essa oportunidade, porque é a dor de cabeça também de todos os homens em casa, né? Alô! Alô, bom dia! Bom dia, com quem eu falo? Jones! Jones! Isso! Tudo bom, Jones? Tudo bem! A linha do programa da comunidade é toda tua, pode fazer a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Ítalo, eu tenho 58 anos e eu, todo ano eu faço preventivo da próstata, e a minha próstata deu 42 gramas com 4,5 de volume. Eu queria saber se é normal esse tamanho, se não causa nenhum problema. E, inclusive, eu fiz o PSA e a ultrassonografia, só que para retornar, para fazer o toque, eu estou achando dificuldade porque está com quase dois meses e não consigo marcar pelo SISREG para ter o retorno para falar com o médico. Bem, então, é uma pergunta interessante. A gente sempre fala sobre próstata e exemplifica e explica quais são os exames que são importantes. A ultrassonografia de próstata é um exame importante. O toque retal, ele também vê uma outra coisa que a ultrassonografia não vê, que é a sensibilidade, é a consistência da próstata, se é uma próstata amolecida ou se é uma próstata que tem nódulos sugestivos de câncer. E o PSA, ele é um marcador tumoral. Então, ele precisa fazer o PSA. Um PSA de 4,5, como ele falou, já é um PSA elevado. Hoje, a gente sabe que o PSA normal é até 2,5. E uma ultrassonografia de próstata normal, ela mostra que uma próstata normal tem até 30 gramas, aproximadamente. Isso não quer dizer que ele tem um câncer, tá? Precisa fazer o toque. Então, está pesadinha a próstata dele, né? Ela está um pouco aumentada, precisa de tratamento. E, de acordo com o PSA e com o toque, é que a gente vai ver a necessidade de fazer uma biópsia. Em casos onde tem um PSA elevado, se indica a biópsia, caso não seja infecção, em que haja suspeita de tumores. Então, o que eu aconselho para o senhor? A gente entende que tem uma demanda muito grande, que o SISREG, infelizmente, não consegue agendar para todos os pacientes. Mas o número de urologistas tem aumentado na cidade, isso é bom para a população, para que a gente consiga atingir a população inteira. E já temos urologistas, inclusive, em alguns interiores da cidade, através de algumas campanhas e colegas que vieram migrando do sul e sudeste para cá também. Então, eu acho que com isso consegue melhorar o diagnóstico desses pacientes. As campanhas, elas são muito boas e produtivas. Então, assim, tente marcar, vá direto na unidade que eventualmente consegue. E hiperplasia benigna da próstata é uma doença, uma patologia que é normal no homem de idade. Papito teve, né? Papito, está tudo bem, graças a Deus. Meu pai, 78, está lá firme e forte, graças a Deus. E o que importa é isso, viu gente? Que tem que procurar ajuda, tem que insistir, tem que tentar, que aí, se Deus quiser, dá tudo certo. Muito obrigada, viu, doutor Ítalo. Muito obrigado a você, obrigado também pela oportunidade. E é um prazer sempre trazer informações. E, assim, uma mensagem final. Usem o preservativo, previnam as doenças, né? Pensem em vocês, pensem nas famílias de vocês também, em todos. Eu acho que essa é a mensagem final. Pois as doenças, elas estão aí, o carnaval também. Então, precisa se prevenir. E, principalmente, nessa época de carnaval. Você quer manter contato com o doutor Ítalo pela clínica Urocentre, mantém o contato. Ivan, eu não estou enxergando daqui o telefone. Doutor Ítalo, diga os telefones, pode dizer? Pode, fica à vontade. Diga aí, por favor, porque eu não estou enxergando daqui, não. Acho que é 3213-4515-3302-6650. É o Urocentro. É o Urocentro. Muito obrigado. E, olha só, minha gente, o Ivan estava me chamando a atenção aqui, dizendo que eu estava falando como se fosse ruim fazer sexo para os jovens, tá? O ideal é que vocês façam só a partir dos 18 anos. Gente, eu preciso dizer o que é o ideal, né? Menos que isso, entendeu? O cabra lá é chave de cadeia. Mas, enfim, independente da opinião de vocês, da criação dos pais, o que importa é isso aqui no Juquinha. E isso é o que importa. O resto, depois, a justiça resolve. Eu tenho que falar da justiça também, porque eu não posso aqui incentivar ninguém a fazer o negócio lá, né? Funcionar, né? Obrigada, viu, doutorito? Obrigado, Márcia, mais uma vez. E por falar aí tanto carnaval, nesse período que tem que prevenir e tudo, vamos embora saber como é que está o andamento aí dos ensaios técnicos das escolas de samba, porque esse sábado aí vai ter muita escola de samba na avenida, viu? Solta aí o VP. Já na reta final para o desfile de carnaval, as escolas de samba do Grupo Especial de Manaus intensificam os ensaios. É a busca pela perfeição que pode garantir pontos preciosos. A Verde Branco de Aparecida foi uma das escolas que fez o ensaio técnico nessa quarta-feira e empolgou o público. A rainha da bateria está confiante. Super ansiosa, claro, o desfile e com tudo, né? Com certeza vamos dar um show, eu e minhas companheiras de bateria. Para o diretor da escola, a grande novidade é a apresentação de casais mirins que inovam como mestre-sala e porta-bandeira. 27 casais, casais de mestre-sala e porta-bandeira mirins. Então também é uma inovação no carnaval. Já a Vermelho e Branco do Centro aposta na força do enredo sobre Manacapuru para conquistar o título. E se depender da porta-bandeira, o 10 está garantido. A Jambalaco Branco vem com força total para vencer esse carnaval. E a gente está muito preparado para isso, para vir tirar nota máxima na avenida. Com a homenagem à terra da ciranda, claro que a dança folclórica não poderia faltar no desfile. Trouxemos a comissão de frente e as cirandas de Manacapuru que irão representar o município. Esperamos que sábado estejamos com 100% na avenida para dar um grande espetáculo e ser campeão. A Jambalaco Branco vem para ser campeã esse ano de 2015. Mas não é só de ciranda que se faz uma escola. É o que garante a rainha da bateria. A expectativa é a maior de todas. Nós vamos homenagear a Manacapuru, as cirandas, a fauna, a flora. Então a Jambalaco Branco vem belamente representando o Manacapuru esse ano. Uhul! Vamos, olha minha gente, encapa esse juquinha, hein? A gente vai para o intervalo rapidinho, são 11 horas e 33 minutos. Vai pegar a tua camisinha no posto que é de graça e é o ano inteiro. A gente vai para um rápido intervalo. Enquanto isso você acompanha as imagens dos ensaios técnicos que está um espetáculo. A gente vai para o intervalo.